Olha, a primeira pergunta que eu acho muito legal de responder é como é que vocês recebem os capítulos? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, a gente recebe os capítulos de blocos em 5 em 5 capítulos. Por exemplo, aqui capítulo 1. Ahá! Capítulo 1 de As Aventuras, aqui ó, Poliana. Agora, eu tô aqui num momento muito sério, na sala de estados da Torista, num lugar onde a gente aproveita pra estudar o texto, né? E aí